Eu sei que às vezes a infância nos persegue Eu sei que às vezes a infância nos persegue Eu sei que às vezes a infância nos persegue Eu sei que às vezes a infância nos persegue Eu sei que às vezes a infância nos persegue Eu sei que às vezes a infância nos persegue Eu sei que às vezes a infância nos persegue Eu ia terminar de ser feliz E quando isso acontecer Se precisa dizer Você vai me acertar pra sempre E o cara distante vai ser Tão difícil de separar E não pode acontecer Nem precisa dizer Você vai me acertar pra sempre E o cara distante vai ser Tão difícil de separar Oh, acabe-me Oh, acabe-me Oh, acabe-me Para os agarradinhos do fã 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 E o cara distante vai ser E o cara distante vai ser E o cara distante vai ser